Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, mas no título para nós, XRP agora R$0,48, XLM R$0,11, Algo R$0,31, Miota R$0,24, XDC R$0,03, tudo barato galera. Linda P. Jones, mulher que falou que o XRP pôde alcançar R$1.200, ela fez um trabalho, pesquisa, e segundo ela R$1.200, galera, cada moeda do XRP, e sensacional. Nesse tweet dela hoje, falou aqui, Ripple está anunciando e recebendo seu nome lá fora, até mesmo mensagem nas escadas, galera. Não, olha, Ripple, né, cripto significa negócio, XRP, aliás, Ripple, né, está fazendo marketing muito forte. Nossa amiga Jessica Whittaker colocou aqui, ó, sim, eles são, e eu vi esses anúncios no Instagram na semana passada. Ripple, galera, né, fazendo marketing sobre CBDC, né, sobre cripto, que significa negócio, né. Ripple, né, muda, aliás, o shift não é suficiente, não é bastante, não é muito suficiente, né, e na hora de mudar, né, sair do Swift, galera. Como você verá o interruptor, o Estados Unidos precisa acordar e se reúne? Vamos escutar isso aqui. Como você verá o interruptor, né, a mulher está perguntando para Kevin O'Leary? Quais são as utilidades que você está vendo hoje? Onde você pode colocar os seus investimentos, né, onde você queria apostar muito? Onde a gente, eu vejo, segundo ele, eu vejo que a gente está no face que os preços vão congelar. O Bitcoin não vai passar nos 22 mil dólares, até a gente tem clareza regulatória. Não tem capital, não tem fundo para mover esse preço para cima, né. Até tem lei nos commodities, né, tem o que ele acha que tem capital ainda entrando no mineradores de Bitcoin. Mas ninguém vai investir no minerador de Bitcoin ser a ponte de energia e não energia sustentável, né, não energia verde. Então, aqueles caras vão, né, vão se lascar, né, segundo ele. Tem vários projetos energéticos, né, de geração de energia elétrica, né, que saem de maneira sustentável, né, tais como energia criada no hidroelétrico, no pano solar, não sei o quê, né. Mas tem um pouco espaço para os fundos, por ir trabalhar. Mas tem pausa para regulamentação. Não, mas nunca foi antecipado que a demanda agora que é muito alta. Todo mundo já está cansado, né, no sistema antigo, galera. O que sistema será, né, o que esse cara está falando, né, o... E os Estados Unidos têm que acordar, né, e têm que lidar e regulamentar essa indústria de cripto. Não significa que vamos desentralizar tudo e trabalhar contra o governo, né. O que a Ripolli está fazendo agora? Será que a Ripolli está trabalhando contra a legislação? Será que a Ripolli está trabalhando, né, para tirar o governo, né, tirar o banco, tirar os bancos centrais? Não, galera. Porque a Ripolli sabe muito bem que tem que trabalhar junto, né, lado a lado, ombro a ombro com legisladores, né, com os bancos centrais, com os bancos, né. Segundo o Kevin O'Leary, né, um bilionário, galera, né, o que se não acontece, se você tira os grandes, né, se você tira o governo, é impossível de fazer. A gente sabe que não vai funcionar, né, Kevin O'Leary, galera. Não vai, ninguém vai sair bem, né, se você faz contra, né, da sistema, contra do governo, contra do tributação, né, lei de tributação, contra dos reguladores, não vai funcionar, galera, né. A Ripolli contrataram, né, trabalharam junto, desde o início, galera, eles estão querendo diálogo, junto com o CFTC, junto com a Caça Branca, junto com o que seja, galera, com o Congresso, né, isso que a Ripolli quer desde o início, galera. Coloca a regulamentação no Moira estável primeiro. Eu espero que o Bitcoin, né, e os demais aí que vão sair como commodity, né, e se a gente vai fraccionar o NFT, pode sair alguns projetos como commodity. O que está agora é uma guerra de território, né, guerra de espaço, isso que está acontecendo agora, isso é verdade, galera. O que a gente está vendo agora, o caso, se encontrar a empresa Ripolli, né, foi processado a Ripolli por causa da guerra do espaço, né. A Aliança Ethereum, eles querem derrubar, né, quem são os concorrentes fortes, né, que eles sabem que é a Ripolli, galera. Ou, não, eles querem derrubar na maneira gananciosa, né, que eles usam o poder, eles usam a maneira possível só para intenção pessoal, né, e, para mim, isso é corrupção, galera. Que estão fazendo guerra publicamente. Uma fala que esse é o meu espaço, né, outro fala que esse é o meu espaço. Claro que eles querem controlar, né. O papel do Congresso é de decidir, dar clareza. Isso que é a julgada aqui, galera, né. Espera, né, paciência, porque a gente está no momento certo, né, de entrar, de comprar projetos, né, criptomoedas corretas, galera, né, apostar na maneira inteligente onde a gente está agora, galera. Continuando aqui. OneChain compartilhou aqui, ó, ledger do GCRP e interoperável com eles, né, apresentando a última atualização de OneBridge, crosschain com GCRPL, né, ou crosschain com ledger do GCRP, e qualquer token criado do ledger do GCRP, né, eles têm possibilidade de fazer esse ponte e fazer interoperável, né, os projetos, né, dos dois lados. A partir de hoje, os tokens GCRP, eles se juntam ao GCRP, né, como ativos suportados pelas pontes transversais mais bem localizados do setor OneChain. Vamos conferir mais aqui, porque a tradução está esquisito, né. A partir de hoje, token do GCRP, eles se juntaram ao GCRP, as assets suportadas pelo OneChain. Já está certo, né. A partir de hoje, tokens criados no GCRP, juntaram ao GCRP, como os ativos apoiados pela OneChain. Incrível, galera. Esse cara, né, o capitão de GCRP, né, capitão de GCRP, colocou aqui, ó, BOOM! Processo se contra a empresa Apple, né, acordo, pode acontecer antes, né, ou no dia 15, né, ou até dia 15 de novembro, este ano, galera. Menos de 30 dias ou menos, sairá a decisão contra, né, a decisão sobre esse processo judicial, galera. Rat of Garnamann, né, o investidor do ECB Holdings e Securitize estão construindo uma plataforma de emissão e distribuição de ativos digitais em Singapura, galera. A ECB está procurando fornecer uma gama completa de funções relacionadas à emissão de ativos digitais, distribuição e custódia, galera. sensacional. Continuando aqui. Macatac GCRP, parceiro da RIPO, né, sócio das de remessas da RIPO, desde que a ligação da SEC de que GCRP é um contrato, né, de investimento, né, ou a ligação da SEC e o GCRP é um título, e falsa, galera, né, tem muitas empresas que estão apoiando a RIPO, galera, já está cansado de esperar. X Anderson compartilhou para nós aqui, ó, o molho secreto da RIPO e sempre será o XRP, né, o molho secreto e o ledger do XRP, o molho secreto e o próprio token, o molho secreto e o o UDL, galera, né. Com o XRP, eles têm liquidação instantânea, liquidação instantânea, tecnologia que será que eles usam, né. A liquidez está concentrada se você só precisa fazer um mercado com o XRP para cada moeda do XRP. Olha esse, se você faz um Forex no sistema, um câmbio no mercado Forex no sistema antigo, você tem que travar o seu trade, o seu câmbio, né, por certo momento, né, e em tempo real para Libra inglesa, né, o Libra da Grã-Britânia para peso mexicano, né, você tem que não passar uma instituição de fazer Forex, travar aquele seu trade, né, até ficar até até ficar não completado, né, e fechar o transação. Esse demora, galera, esse mercado antigo, né, o mercado tradicional, demora, né, em relação do sistema novo, agora aqui, o XRP no meio, né, esse, esse conversão pode acontecer dentro de cinco segundos, galera. XRP Crow compartilhou para nós aqui, iRemit, o maior provedor de serviços de remessa, não bancária das Filipinas expandirá seu uso da solução de liquidez subdemanda usando XRP, o DL, esse, galera, para melhorar seus fluxos de tesouraria transpor, e, isso, galera. Continuando aqui, Ratov Kahneman de novo, parceiro da Ripple Transfer Go atingiu um recorde de cinco milhões de clientes, um ano a partir do seu financiamento de CRC de 50 milhões de dólares, abrindo novos mercados de recepção na África Ocidental e na comunidade de Estados Independentes, incluindo a Armênia e no Azerbaijão, galera. Transfer Go cinco milhões de clientes. Isso é uma ameaça para MoneyGram, galera. Depois, nesse processo, se contra a empresa Ripple, MoneyGram está batendo porta para retomar os seus parcerias. Marca Taxi CRP compartilhou para nós aqui, falando na parte europeia ocidental, desculpa, oriental. Olha isso aqui. BTC, CRP, ADA já podem ser usados para pagar ingressos de eventos na Romênia, galera, através do Binance Pay. então, em outras palavras, Bitcoin, CRP, ADA são moedas de verdade, galera, que você pode comprar ingressos para eventos na România. Qual o próximo nisso aqui? Pode comprar no mercado, qualquer coisa que você paga, na lanchonete, no Mac, o que seja, você pode usar seus criptomoedas através do Binance Pay para pagar qualquer coisa que você precisa diariamente nesse país, no Oriente da Europa, galera. E o próximo nisso aí vai expandir na Europa inteira, galera. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Galera, mais uma vez, por favor, se inscreve, tem muitas pessoas, visita no canal, você assiste, não faz pequeno favor de se inscrever, por gentileza, um clique simples de graça, né? Zero, zero, zero custo, um clique simples aí de se inscrever, mas não precisa ligar o sininho, só se inscrever, um clique aí por favor para nós, para a gente continuar, crescendo, compartilhando para todos vocês, né? Se beneficiar nesses conteúdos, galera. Mais uma vez, convido vocês, né? De compartilhar, de comentar. Deus abençoe todos, até o próximo vídeo, galera. tchau. Tchau. Obrigado.